É isso aí pessoal, vamos contar hoje o Alphalux Visita, certo? Contando a história de mais um grande artista do nosso mundo da barbearia, Alex. Aquele que tem o bigode assim, viu pessoal? Não é novela de época não, é barbearia retrô. Vem comigo aqui, vamos lá, chega aí. Vamos ver esse universo aqui dessa barbearia, galera. Barbearia retrô, é isso aí. Novela de época ficou para um lado, a modernidade para o outro. Estamos aqui literalmente no retrô, viu gente? Corte retrô, Lezé Flash Power, apresenta para vocês barbearia retrô. Vem comigo! É isso aí pessoal, dessa vez o Alphalux Visita, lembra daquela lá? Lele, visita a minha barbearia? Estamos aqui com um barbeiro hoje fantástico. Falei para vocês que não era novela de época, é barbearia retrô com o nosso barbeiro Alex. Certo pessoal? Vamos conhecer um pouquinho dessa história aí. Conta um pouco para nós, Alex. E aí Lele, tudo bem? É uma satisfação mesmo de estar aqui com vocês, de ser vendo vocês em casa. Para mim é mais uma conquista, né cara? É até engraçado a gente estar falando isso, né? Porque quando eu iniciei esse trabalho todo aqui, eu não imaginava a repercussão que isso ia tornar. E graças a Deus hoje também é isso aí que você está podendo ver e acompanhar aqui comigo, né? Essa conquista toda, né? Que num tempo muito curto, mas isso foi acontecendo. Gente, vocês viram aí que a gente passou por essa barbearia retrô na realidade? Começamos na época, mas voltamos para a realidade, é isso aí. Gente, esse cara tem uma história fantástica de superação. Por isso que eu vim aqui hoje fazer a história dele, porque vale a pena. Você conferir, vale a pena você saber que com perseverança você chega e alcança também. Que nem esse cara que fez, o Alex Barbeiro. Grava esse nome aí. Alex, conta um pouquinho da sua história aí, como que começou. Aonde você quer chegar. Qual na realidade seria o seu sonho com a barbearia. E finalizando assim, o que a barbearia trouxe para você? A barbearia hoje é minha primeira. Muitos hoje olham, trabalhando, movimentos de mão, os produtos que tem a bancada, o jeito de vestir, o chapéuzinho, o bigode. O pessoal, acho que muitos já chegaram e falaram, E aí Alex, aonde você fez o seu curso em Londres? Fez o curso da Shory? Fez o curso no CP? Eu falo, não, meu curso começou em Pinheiros 4, raio 3. Em 2011. Aprontei algumas coisas, né? O dia é perfeito. O cara, acabei caindo em cano. Fui preso. Tipo, meu nome é Johnny, sabe? Estava facilitando a diversão ali. Mas como esse final a gente já sabe, né? Não é tão feliz assim, né? Então teve um momento que o cara lá de cima, ele pegou e falou, não, meu filho, já chega. Já pronto demais. Vai passar um tempo lá. Vai pensar no que você quer para a tua vida. Nossa, cara, na hora que eu cheguei e olhei a situação toda, né? Que eu saí daí, ó, traquei realmente do raio que eu olhei para um lado, olhei para o outro. Ficou, nossa, não já era. Minha vida acabou, né? Acabou. Então, tipo, eu não via saída mais, né? Passada uma semana, né? Passada aquela loucura meio que de deprênis, tipo, caraca, primeira semana, né? Tudo muito tenso, né, cara? Tudo muito novo, beleza, para você, né? Olhei um cantinho e tudo estava acontecendo, né, cara? Que é assim, no final da quadra, tem um espaço lá onde o pessoal vai ali, ó, o pessoal lá para cortar cabelo. Onde tinha uma bem multidão. Uma multidão, eu bati o olho, eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo ali, né? Aí eu chegando ao carro, porra, espacinho ali, espelho colado no aparelho, né? Maquininho, o pessoal, todo mundo ali cortando cabelo. Passando um tempo, olha, foi tudo, tá, né? É, cara, teve um tempo na minha vida que eu tive vontade de fazer um curso, que eu tive vontade de... É, já tinha um interesse ali naquela arte. Só que eu não tive oportunidade. A família é muito simples, né? Apesar de ser brinquinhos, é claro, o nariz, como é, cara? Já estava correndo o sangue de barbeiro, já. Já estava ali, né, cara? Então não tinha todas as condições, não tinha uma coisa assim. Já a família foi chegar e falou, ó, vai lá e faz, né? Certo. Isso tudo mexeu comigo. Eu falei, puxa vida, né, cara? Eu falei, caramba, por que não, né, cara? Bem, chegou a noite, na hora que eu fui ver o barbeiro do Rai. Quem? Ele morava na mesma cela que eu, né, com 45 pessoas ali, morava na mesma cela. Chegou a noite, na hora que trancou, eu encostei nele e comecei a conversar com ele. Ele falou, pô, né, tenho vontade, né, pô, e aí ele falou, meu, tô precisando de alguém lá pra me ajudar. Eu vou fazendo o escorte, você vem passando a máquina, eu falei, todo mundo, não tem como errar, me chamar de roqueiro. Ô, roqueiro, eu não tenho como errar, então não sei o que. Só passar um ou zero e tudo e fica sempre em classe. No dia seguinte, tava eu lá, né? Abriu a trampa, confundi a barbearia, né? Peguei a maquininha, passa zero, passa um, passa dois. Cara, e passou o tempo que eu não vi. Foi o primeiro dia, assim, que efetivamente passou, eu falei, caramba, mas passou um dia, né? Porque, às vezes, um dia lá, parece uma semana, né? Exatamente. E com o trabalho da barbearia, no nosso trabalho hoje, do dia a dia, quando o nosso entramos na nossa barbearia, quando menos esperamos, saímos pra fora, já tá noite. Então, praticamente, lá você viu o dia passando tranquilamente e, tipo assim, não foi bom você tá lá, mas... E manguei fora de tudo, cara. Era fora de encrenca, era fora de hiperregro, o pessoal fala, né? Sim. Fora de tudo, qualquer coisa errada, entendeu? Porque, querendo ou não, você já tá ali e se você já tem o conhecimento ali do pessoal, eles te chamam pra perto, né, cara? Entende. Então, porra, né, meu? Das pessoas, quando entram lá dentro, falam, minha vida acabou, cara. Então, e o que que acontece? Meu, vai tomar quadrilha, vai pensar só coisa errada, né, cara? Só o pior. E eu ali, cara, eu tava com a minha mente totalmente desfiado, porque eu tava com a minha de carinho, tirando meus dias ali de bolo, nós conheciamos todo mundo, fazemos é de todo mundo. Um belo bom dia, tinha passado a semana todinha trabalhando, né? Cortando o cabelo. Cortando o cabelo do pessoal. Aí resolvi fazer a minha barba, né? Eu falei, cara, não tem muita, né? Mas o pouquinho que tem, já dava pra fazer uma graça. Aí eu ia ter a visitinha lá da... Da família. De uma pessoa que tava indo me ver, a Águia, né? Da patroa. Eu falei, vamos lá, né, meu? Poxa, dá uma maravilhada. Da sela trancada, por lá, né? Na época era só com o patão, né, que a gente fala. Tirava aquela da... Aquela lâmina mais vagabunda, sabe? Aquela amarelinha? Sei, sei. A gente quebrava, tirava a lâmina, colocava um pedacinho de alumínio, uma latinha e vinha fazendo. Sozinho, tudo. Peguei a campana, fiz minha barba. Pô, ficou legal. Uma lâmina mais vagabunda. Pô, ficou bem bacana. Isso daí já levantou um irmão, pegou o foco. Caramba, eu vou ter coragem e tal, porque eu me corto o dia. Aí o pessoal da sela já ficou meio assim. Já vim que você tinha talento pra coisa, né? Era isso. Aí eu... Demorou pra ela. Senta aí, cara. Aí coloquei ele no cu. Ó, por isso da minha primeira barba, cara. Foi uma Gillette dessa. Minha primeira barba, cara. Aí depois, quando deu uma melhoradinha, eu põe o Márcio de Malvore. Na época era sete demais. Por isso da minha primeira barba. O pessoal pagava ou na lâmina ou no fumaço de cigarro. Eu sei, cara, que nesse mesmo dia eu fiz umas seis barbas. Umas seis, sete barbas. Mas no dia seguinte, na hora que soltou pra frente, o pessoal olhou. Mas essas barbas aí, todo mundo tinha visita, então pode fazer. Mas quem não tem visita, não pode fazer de jeito nenhum lá. Então, cara, fala, não tá se arrumando por quê. Ainda tinha tudo isso, né, cara? Você tem que saber dosar pra que não seja visto com outros olhos, né? Exatamente isso, cara. Você tem que ter uma leitura toda ali. Eu fui aprendendo assim, dessa maneira, né, cara? Sem até mesmo ter a chance de errar. O pessoal ali, com o Antônio e tudo, pô, véspera de visita. Você não imagina, você errar numa empadura, você errar numa barba. Certo. Então, eu fui indo aos poucos, sabe? Sim. Pô, comecei a fazer umas barbas. Aí depois, pô, os fade, né? Que lá dentro é o disfarce, né? Comecei a fazer os cabelos mais disfarçados, pô. Aí, tipo, ah, passa a três em cima, vem com a uma, a dois e deixa a três. Aí eu fui aprendendo, né, cara? Às vezes saia marcado, orava. Aí o pessoal ia dando aquelas voltas no pato, ia ficar olhando assim. Caraca, ficou marcado ali, né? Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, cara. E você tinha tempo pra isso. Um ano, três meses e nove dias. Você tinha tempo pra isso. Todo santo dia, cara. É isso aí. Todo santo dia. Gente, então vocês viram aqui um pouquinho do começo da história do Alex. Vocês viram que assim, pra ele, não é que foi bom, viu, gente? A barbearia dele começar no Cadeião de Pinheiros, não é isso? Cadeião de Pinheiros. Mas é bem agora a história de superação. Você vê onde esse cara chegou. E hoje ele trabalha em uma das barbearias mais top de São Paulo, que seria a nossa barbearia Retro. E hoje esse cara é conhecidíssimo, conhecidíssimo mesmo pela barba. Lembra da primeira barba dele que o preço era uma gilete? Hoje nem falo o preço porque, olha, não cabe aqui dentro da televisão. Mas eu vou falar pra vocês, gente. É fantástico. Agora vem o momento da superação. Pra você ver que errar é humano, entendeu? E nós, brasileiros, infelizmente, erramos muito. Mas temos essa ginga brasileira. Nós temos esse gingado, na realidade, de saber superar, saber crescer e ainda usar aquilo que nós erramos ao nosso favor. Você vê como que é o jeito brasileiro? É isso aí, viu, gente? Então vem a história de superação desse cara. Como que ele chegou na barbearia agora? Fala um pouquinho pra nós aí, Alex. Como que você saiu de lá e chegou até a barbearia pra hoje estar na barbearia Retro? Vamos lá. Saí em 2012. No final de 2012. Iniciei aqui no Retro, onde que eu era cliente. Na época ele era bem pequenininho, né? De 15 em 15 dias, tava indo dar um calento, né? E eu fiz uma puta uma amizade com um dono de salão. Onde que ele já sabia da minha fama, ele sabia o que eu fazia, né? E vivia me dando os bons conselhos, né? Porque, imagina, ele olhava assim e falava, meu, eu não entendo, né, cara? Pô, não é de ficar falando gíria, não entendo. Meu, o que você tá fazendo? Eu falei, meu, foi o caminho que deu pra mim trilhando e não cheguei, cara. E nesse tempo que eu passei lá, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu, quando eu sair eu vou procurar esse cara, que é meu amigo, né? Se ele realmente for meu amigo, ele vai me dar uma oportunidade. Ele vai acreditar em mim. Com certeza. Ele, cara, eu não tinha outra chance na minha vida. E nesse tempo que eu estava lá dentro, cara, eu conversava muito com Deus, cara. Isso aí pode ser até loucura, tem muita gente que não acredita. Mas eu sei que eu só tô aqui por causa dele. Isso é fato. E eu conversando, eu só pedia uma oportunidade. Eu falava, meu, eu vou sair, eu só quero uma oportunidade. Eu sou um. Cara, quando eu saí, meu, era família, era tio, todo mundo assim, sabe, meu? Ninguém acreditava, cara. Ninguém acreditava. O que que eu ia mudar, o que que eu poderia fazer. Tipo, pô, minha irmã, ela foi me buscar lá na Barra Funda, cara. Teve parente meu de chegar e falar, não, Denise, você vai levar a encrenca pra tua casa, cara. Ela pegou e falou, não tem problema, meu. Se for a encrenca, é meu irmão, cara. Se ele aprontar de novo, não vai deixar de ser meu irmão, cara. Mas, sabe, teve pessoas que acreditaram. Fui pra casa da minha irmã, eu falei, puxa vida, né, meu? Tá muito óbvio, né, cara? Tá todo mundo esperando que eu volte a aprontar. E eu falei, deixa eu só... Surpreender. Deixa eu só te dizer uma coisa, né, Piu? Que a gente vai até onde que a gente... Imagina aí, cara. Meu esforço foi onde que me trouxe aqui hoje, né, cara? Eu entendi. Eu entrei aqui, cara, conversei com o Rogério. Ele acreditou em mim. Passei com a nossa diretora técnica, que é a Thelma Watanabe, também. Ela forma pessoas pelo Sorra há mais de 20 anos. Hoje ela tá aqui com a gente. Sim. Conversei com ela. Ela gostou da história, sabe, de você querer mudar. Sim. E comecei, cara. Comecei barrendo o chão. Comecei barrendo o chão, sabe? Tipo, meu profissional ia lá, cortava o cabelo, entregava o espelho. Na hora que ele tava lá, eu já tava com a vassoura. Muita gente que frequenta o salão aqui, pô... Fui praticamente em cana aqui no 888. Hoje a gente tá no 902. Então, muita gente que frequenta aqui, né? Eu me conhecia da época, das noitadas, né? É, tá. O pessoal que gostava da loucura, passava. Aí o pessoal passava e olhava, cara. Tipo, eu lá com a vassourinha e tudo. Às vezes me dava aquela coisa, tipo, né, meu? Não, eu falei, não, mas isso daí não é vergonha, isso daí não é feio, não. A gente começa assim, de baixo. Isso. E vamos pra cima, cara. Mas todo dia, todo santo dia, cara. Terminaram, fazer, sempre arrumava os modelos do pessoal da faxina, segurança, manobrista, até mesmo os próprios profissionais que trabalham aqui dentro, que são os hairstyles, eu já tava fazendo a barba do pessoal. Que eu peguei pra mim, não é possível, né, cara? Eu entrei aqui pra ser barbeiro. Falei, uma hora alguém vai ter que olhar pra mim, né, cara? Com certeza. Começou igual o Zohan, né? O Zohan caiu um cabelinho, já ia lá, pegava, já puxava. É bem isso, cara. Mas é isso aí. Falei, vamos lá, vamos fazer, cara. Até que, depois de um ano que eu já tava aqui dentro, né, treinando, trabalhando como assistente, fazendo o curso com a Thelma e estudando a noite. Ou seja, nesse tempo de 2012 pra cá, ele tinha, sem pérdice, sem feriado, sem balada, sem rock'n'roll, sem pintaria, sem nada, sabe? Focado, focado mesmo. Eu já falo, não, é isso que eu quero pra minha vida, cara. E pra nossa sorte, cara, né, acho que o que você faz, eu também amo o que eu passo, né, porque senão a pessoa não aguenta, não. Não, não, ela não aguenta, cara. Quando eu recebi a oportunidade de estar assumindo aqui a barbearia, é que tem esse figurinho aqui, que trabalha aqui do lado, né. Também tem uma puta história, cara, esse homem aqui também passou em cama, tudo e tal, não sei o que, não passou tanto tempo, né, ele foi até o R.O., né, chegou lá, ele olhou e falou, puta, não é isso que eu quero. O advogado conseguiu sacar, na hora que ele sacou, ele falou, não, vem cá, filho. Vem cá, ô, tio dele, trouxe pra trabalhar, ele já tava aqui como assistente, né. Tava ali, meio pendurado, né. Só que ele passava e olhava pra mim trabalhando, mas o olhinho dele chega brilhava, né. Chegava brilhava. Conversei com o Rogério, que é o dono, eu peguei também, esse moleque é barbeiro. Ele não vai servir pra cada peleleira, né, cara. Até brinco, né, meu, que ele chegava assim perto das meninas, né, cara, moleque novo. Tava ali, não, assim, tava umas loira lá, bonita, pra ele pentear, fazer o moleque, né, eu falei, nossa, tira esse moleque daí, que ele é um perigo, né. Perigo constante. Foi ele pra barbearia, cara, foi um dia que eu, aqui, nessa escada aqui, eu peguei, vem cá, filho, você gosta? Falei, ah, eu gosto, eu gosto. Falei, se eu te der um caminho, vamos? Falei, vamos. Então, tá. Deu uma vaga pra ele. Tá aí, meu primeiro formato. Então, na minha história, ô Lely, acho que foi a minha primeira oportunidade, de lá de cima, né, como várias que ele já me deu, só Deus na minha vida. Então, eu acredito, cara, que formou meio que uma corrente, né. Tem o Rogério, que é uma pessoa abençoada, que ele já conseguiu ligar mais uma ela, que seria eu, e não sobe, e não parou por aqui, cara. Hoje tem o Pichote, tem o Bolívia 13, que tá ali também, cara. Esse moleque eu fui buscar na porta da Barra Funda, fora da Barra Funda. Não é que nem, a gente às vezes brinca, né. É uma família, né. É, quase uma formação de quadrilha. Deus me livre, cara. Mas só gente boa, cara. Mas você vê, pô, coração, meu, muito bom dos meninos, né. Que nem eu falo, meu, pra formar um bom barbeiro, é fácil, cara. É, é fácil, pra gente chegar aqui, pegar e falar, não, vem cá, menino. Põe aqui do lado, vai ser um bom barbeiro. Com o tempo, uns em seis, outros em um ano, outros em dois anos, né. Às vezes demora um pouquinho mais ou menos, mas vai ser um bom barbeiro, cara. Mas agora uma boa pessoa é muito difícil de você conseguir formar. Então, esse é o nosso quesito principal, cara. Sendo uma boa pessoa, tendo um bom coração, tendo, sabe, aquela força de vontade, para quem está vendo aqui, comecei com o Pixote. Hoje eu tenho mais de oito barbeiros que trabalham aqui comigo, todos formados pela casa. Tem alguns pelo Brasil, né, que a gente visitou, São José do Rio de Janeiro, Brasília. Sabe, é uma história muito louca, até mesmo, pra mim, cara, falar que eu falo, né, meu. Pra quem não tinha nada ontem, cara. Entendeu, eu olho aqui pra trás, parece que foi ontem, né. Parece que foi um outro, sem mentira nenhuma. Porque eu chegava em casa, meu, até sacanagem, né, meu, porra. Eu tinha duas cuecas, entendeu, eu tinha que lavar uma debaixo do chuveiro, colocar de trás da geladeira pra secar, pra mim, tá usando, sabe, cara. E eu olhar hoje, cara, o que me trouxe, o reconhecimento do meu trabalho, das coisas que a gente tá fazendo, eu consegui tudo, cara. Consegui tudo, tudo. Minha família de volta, meus filhos de volta, o reconhecimento das pessoas que trabalham aqui comigo, o respeito de outros barbeiros da área, né, que, pô, já estão aí há dezoito anos, quatorze anos, né, cara. E eu tô chegando agora, né, cara, e, pô, só de estar aqui do teu lado, você imagina, né, pô, não precisa nem falar mais nada, né, Nelly. Então é isso aí, gente, ó, vocês entenderam agora como ele chegou até a barbearia. Vou falar pra vocês, em três pequenas palavras, foco, força e fé. Essa foi a história de perseverança do nosso amigo Alex, certo? Alex, agora sim, saber como você chegou, nós entendemos, entendemos, por onde você passou, também entendemos. Cara, eu só tenho que te parabenizar por isso. E, assim, por te parabenizar, queria também entender aonde você quer chegar, porque eu sei que você falou que você foi um dos seus primeiros formandos, então vamos nos colocar assim, dessa forma, que se fosse como se você pegasse e estivesse fazendo uma ação especial, você mudando pessoas, você foi buscar pessoas e trouxe pra cá e falou você quer um caminho, esse é o caminho, como você fez com o pichote ali do lado, né, e como você tá fazendo com o boliviano também. Aí aonde você quer chegar com a barbearia? Cara, chegar, eu acho que eu já cheguei, né, né? Eu não quero que ela termine, entendeu? Então é que nem tem uma parte da música da Elise que fala que o show de todo artista tem que continuar, saca? Então é isso, quando eu passo o conhecimento adiante, quando eu trago as pessoas pra perto de mim, e efetivamente, cara, conforme eu tô sendo abençoado, essa bênção tá tomando conta do lugar todo, então abrangendo mais pessoas, né, cara? Então mais pessoas sendo abençoadas, que continuem esse erro, sabe? Se no dia que eu não estiver aqui, que isso não acabe, entendeu? Que não acabe. Esse daí é o meu maior sonho, cara, o meu maior objetivo, de verdade mesmo, que alguém esteja preparado pra estar dando continuidade nesse serviço. É saber que o Alex fez a primeira página, e quando ele não esteve mais pra girar a página, tem o outro que falou assim, o Alex começou, aí depois o Pixote começou, depois o outro começou, e assim sucessivamente, essa é a grande história. Alex, queria te parabenizar aqui, trazendo pra você aqui um kit da Alphalux, pra te presentear, né, na realidade, com a camiseta Alphalux, certo? Pomada modeladora hoje, a mais vendida do Brasil, pra você tá aí modelando seus cortes retrô, a barbearia retrô, certo? Pra você aqui, você que é o rei da barba, aí, tá vendo? Não, esse aí é loção, loção pós-barba, nosso gel pioneiro do Brasil, gel Alphalux pioneiro ou cola, há 15 anos aí no mercado, viu gente? Gel cola da Alphalux. E agora entrando aqui no kit, como você faz barboterapia, limpador facial, aí sim, limpador facial da Alphalux, pra você fazer barboterapia aí fantástica, com estufa, toalha quente, e essas coisas mais. Creme pós-barba, massageando, e aí sim, dando aquela suavidade, né? E nós tá o chefe também, o Sheiber em gel. Aí sim, Sheiber em gel, Neman, certo? Presentes da Alphalux pra você aí. Obrigado, maior presente aí. E aí você sabe que é a sua presença. Obrigado, obrigado. Você é monzônomo, isso aí queridão. Obrigado, viu? Pô, eu lembro, eu lembro como se fosse ontem, né? Eu saí daqui, terminar de varrer meus últimos cabelinhos, correr pra casa, né? Não chegar, pegar o wi-fi do vizinho, sabe? O wi-fi do vizinho e tal, e assistir coisa sua, de ver, né? Pô, Instagram, e tá olhando, tá curtindo, pegar papo. Legal. E hoje, tá recebendo você aqui, e tal. É porque você é essa pessoa maravilhosa, fantástica. É uma coisa de louco, e Deus tá fazendo isso pela barbearia brasileira. Nós estamos ganhando espaço, gente. Então, é... Essa união que é fantástica, pra você saber que, assim, nós não iremos simplesmente na sua barbearia pelo status que ela tem, simplesmente pela... a história da simplicidade, ou a história do glamour da sua barbearia. Iremos na sua barbearia? Coloca lá, hashtag, visita minha barbearia, nós iremos lá pela sua história. Viu, galera? Gostamos de contar essa história, porque barbeiro é a história de superação, é a história de potencial, é a história de... Ó, se eu falar de histórias aqui, gente... É de muito amor, né? É de muito amor mesmo. É aquele... É de muito amor, velho. É aquele barbeiro que realmente a barbearia escolheu, como no caso do Alex aqui, viu? Não foi ele que escolheu a barbearia. Do nada, ele viu uma multidão, viu um cara cortando e falou, eu gosto disso. Aí o cara virou e falou, então você vai ser isso. Então ele virou barbeiro. Certo, gente? Essa foi a história do Alex, nosso amigo aqui, fantástico, barbeiro da barbearia retrô. Certo? E vamos lá, viu, gente? Põe lá, hashtag na página da Alphalux, com o nosso amigo Tião Guerreiro aqui. Põe hashtag grandebita na barbearia. Vamos chegar até você, certo? Um abraço, Alex. Manda um recado aí pro pessoal e até a próxima, viu? Muito obrigado pela presença, pelo meu nome. É que você está assistindo. É só acreditar e vocês conseguem. Vocês conseguem. Tenho muita fé em Deus, cara, e foco, né? Força. Força. E fé. É isso aí. Perseverança é sempre lá, hein, gente? Alphalux visita. Eu lembrei também da barbearia dessa vez, da barbearia retrô. Tamo junto. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto